Carro Mendes, agora aqui na Max Colim, porque eu estou na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil. Quer uma grande oferta? Vem pra Chevrolet Metro Norte, porque aqui tem a linha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis durante o mês de maio. E tem também os seminovos. Atenção, começou ontem o Feirão Show Seminovos Metro Norte. Hoje, seminovos premium da Metro Norte, as melhores ofertas. Você vai encontrar aqui nos seminovos da Metro Norte, hoje loja aberta, até as 18 horas, com ofertas incríveis. Bom dia, Ana Paula. É isso aí, Fábio. Bom dia, bom dia a todos que estão ligadinhos aí, gente. Hoje, domingo, loja aberta até as 6 horas da tarde, as melhores ofertas pra você. São mais de 300 carros, então corre pra cá, que são condições imperdíveis na Metro Norte Joinville até as 6 horas da tarde. Feirão Show Metro Norte começou ontem e vai hoje, até as 6 horas da tarde. Te esperamos aqui na Rua Max Colim, número 1701, no bairro América. Quer trocar de carro? Quer um seminovo de qualidade? Então, vem pra cá! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui nos seminovos premium da Metro Norte, no Feirão Show Seminovos da Metro Norte, este Fiat Palio Fire. Ele é 1.0, o ano dele é 2016, tá maravilhoso, bem calçado de pneus, de 30.500 por 29.800, apenas 29.800. Agora, olha só este Nissan Mart, o 1.0, ele é completasso, o ano é 2014, por apenas 28.900, apenas 28.900. Agora, olha só este Peugeot, Peugeot 208, é um Active, o ano dele é 2017, de 48.900 por 47.500, apenas 47.500. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Metro Norte. Seminovos Premium da Metro Norte, hoje loja aberta até as 18 horas, com o Feirão Show Seminovos da Metro Norte. Mais uma super oferta, Ford KSE, este 1.0 é completo, o ano 2015, de 36.900 por 35.900, apenas 35.900. Agora, olha só este Gol, é um Gol G6 1.0 2016, por apenas 25.800, apenas 25.800, mas é hoje, loja aberta, Seminovos da Metro Norte, com o Feirão Show Seminovos da Metro Norte, loja aberta hoje até as 18 horas, com ofertas incríveis pra você. Quer trocar de carro? Então vem pra Max Collin, vem pra Chevrolet Metro Norte, hoje a loja está aberta, esperando por você. Mais uma super oferta, Gigasol 1.6, este é o Flex, ele é completo, o ano 2011, por apenas 34.900, eu disse, só 34.900. Agora, olha só esta Space Fox, é 1.6, é uma Comfortline 2015, de 52.900, por apenas 49.800, eu disse, só 49.800. Então você não pode perder a oportunidade, você não pode esquecer, hoje a loja vai ficar aberta, aqui na Metro Norte até as 18 horas, com ofertas incríveis, no Feirão Show Seminovos Metro Norte, Seminovos Premium, pra você. Vale a pena? Quer trocar de carro? Então, vem pra cá!